Não é o tipo de roupa de esqui que se usa normalmente. Vestindo sua batina, o padre católico romano Damien coloca o colarinho e se prepara para descer as montanhas. Esta não é uma típica competição de esqui. O campeonato anual organizado por padres polonizes é realizado no resort de Wiesla, um dos destinos favoritos do falecido Papa João Paulo II. O Papa era apaixonado pelo esqui. Uma vez lhe perguntaram se era apropriado um padre esquiar. Ele respondeu que, acima de tudo, era inapropriado um padre não saber esquiar bem. Padres franciscanos foram os primeiros a organizar o campeonato há 14 anos, antes dos padres da diocese local assumirem o comando dessa brincadeira. Depois de dar uma primeira volta com suas vestimentas tradicionais, começa a competição de verdade com uma oração. Rezar é um ritual importantíssimo para o aquecimento. Que Deus nos guie e nos proteja. Que Ele nos dê força para competir com o espírito esportivo. Os padres se dividem em seis categorias, de acordo com as idades. Este ano, o competidor mais velho tem 68 anos. Cada um pode descer a montanha duas vezes para garantir o melhor tempo. E público para incentivá-los é o que não falta. Nosso padre é fantástico. Todos os anos torcemos por ele. Isso nos aproxima. Não há muitos padres como ele nesta região. E toda essa torcida valeu a pena. O padre dessa senhora ganhou a medalha de ouro na categoria 50 anos ou mais, além da taça do campeonato, dedicada ao Papa João Paulo II.